Existirá Em todo porto tremulará A velha bandeira da vida Acenderá Em todo porto então espintará Pedra sobre pedra E se virá Será quando menos te esperar Da onde ninguém imagina Acenderá E toda certeza Mas não sobrará Pedra sobre pedra Enquanto isso nos custa Insistir na questão O desejo Não deixar se extinguir Desafiando De vez a noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá E toda raça então Experimentará Para todo mal A cura Existirá Em todo porto tremulará A velha bandeira da vida Acenderá Todo farol Iluminará Uma ponta de esperança E se virá Será quando menos se esperar Da onde ninguém imagina Acenderá Toda certeza Não sobrará Pedra sobre pedra Enquanto isso Enquanto isso nos custa Insistir na questão O desejo Não deixar se extinguir Desafiando de vez A noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá Existirá E toda raça então Escutará Para todo mal A cura Enquanto isso nos custa Insistirá Insistir na questão Do desejo Não deixar se extinguir Desafiando de vez A noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá Existirá E toda raça então Escutará Para todo mal A cura Você em casa Só você em casa Vai 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 Yeah, yeah, la-la-la, yeah, yeah, la-la-la, yeah, yeah Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Diz aí, naquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em dizer O quê? Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Canta aí, naquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não enviarei cinzas de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Naquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Vamos dançar E aí 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 O que é isso? 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 Basta eu pensar em você Pro mundo se encher de cor Basta eu pensar em você Pro mundo se encher de cor Basta eu pensar em você Pro mundo se encher de cor Basta eu pensar em você Pro mundo se encher de cor Basta eu pensar em você Pro mundo se encher de cor Basta eu pensar em você Pro mundo se encher de cor Basta eu pensar em você Parece uma rosa De onde é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra, cascavel Dança, erva veneno, é cruel Uel, 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 uel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não é toque Ela é mal, pode até te dar um choque Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel, uel, 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 uel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa Um anjo mau Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É como um cão danado Seu grito é abafado É viva e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra, cascavel Venenosa, veneno, é cruel, uel, uel, uel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa Um anjo mau Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chapa lá Erva venenosa Erva venenosa Erva venenosa Erva venenosa 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 E aí 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 E aí